Olha só pessoal, que maravilha pessoal. Pessoal, peço a vocês que escrevam lá. Michel Santa Cruz, toda a mercadoria do Moda 5, vocês vão encontrar lá. E aqui fornecedores do calçadão. Pessoal, aqui sensação da pele pessoal. Olha só, de pele. Olha só que lindo aqui. Deixa eu passar com calma pra vocês já observarem. Olha esse shortinho aqui. O tecido aqui é ótimo e também os conjuntos. Tem brusinhas também, como vocês estão observando. Olha só que maravilha aqui. Show de bola. Agora o preço é ótimo demais. Pai, me diga aí o preço desse short. A partir de 10 peças, R$5,50. R$5,50. R$5,50, a partir de 10 peças. Olha, tem esse detalhe aqui em renda pessoal, como vocês estão observando. Esse shortinho curto também... R$4,50. R$4,50. Já cai um pouco. O pessoal já ficou melhor ainda, tá vendo? Olha que maravilha. As brusinhas, R$6. Essas brusinhas aqui pessoal, de R$6,00, como vocês estão observando. E as saias também, de R$6,00. Tem um embanhadinho aqui, como vocês estão vendo. Coisa linda, show de bola. Bom mesmo. Pai, quantas cores tem ela? Tela... Preta e bege. Preta e bege. Essas duas, né? É, mesmo assim. Olha pessoal, temos a preta também. Essa preta... Não sai nada. Vem com esse detalhezinho aqui, ó. Também, como vocês estão observando. Pessoal, olha só. Temos essas camisetas. É... Nessas duas cores aqui, é o ponto e forte nosso aqui. Olha só. Os modelos mudam. Tem tanto de manga, como ela tem manguinha regata, né? Show de bola. Olha só aqui, pessoal. Comendo. Esse shortinho é o curtinho, né? É o normal. É o normal. O curtinho são esses. Pronto, o curtinho é esse aqui. Esse daqui, pai, continua de 4... 4,50. A partir de... De 10. De 10 peças. Pessoal, 4,50 a partir de 10 peças. Olha só, pessoal. Que lindo aqui, ó. Cada um deles com seus detalhes. Diferenciado, como vocês estão observando aqui, ó. Simplesmente lindo. Pessoal, a partir de 10 peças, a gente tá fazendo entrega para expulsões. E também transportador. Pai, que tecido é esse seu trabalho? O Microflibra. Microflibra. Pronto, pessoal. A informação tá aí. Os detalhes tá aí. Então, vocês vão ligar e vão pedir, tá bom? Tá aqui o contato, pessoal. Pessoal, vai lá no Instagram da turma. Segue a turma lá que vocês vão ver. Essas peças vão escolher a dele. Pessoal, olha só. O telefone é 81 Pernambuco. 9 na frente. 98, 41, 56, 12. Calçadão, Setor Verde, Rua N, M. O banco aqui, o 130. Pessoal, olha só. Pronto, a informação tá aí. Tá tudo aí. Então, ligue e pede, pessoal. Pessoal, lembrando, ao comprar um pedido, estudo através desse canal, para ligar o carinho dos fornecedores. Leva esse link para quem tá começando a montar o seu relógio, ganhar o seu dinheiro. E, é claro, ligar para a gente sempre. Como eu sempre falo, a gente é fábrica, pessoal. Pessoal, lembrando, apenas R$ 4,50 esse shortinho preto aqui, a partir de 10 peças. Olha só que oportunidade de outra, pessoal. Pessoal, vocês têm que ligar correndo aqui, pessoal. Show de bola.